O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que relatou o projeto, defendeu que a utilização dos coletes é uma opção das pessoas a bordo. Essa trasecia da Bahia de Todos os Santos, ela existe há 50 anos sem nenhum acidente. O barco está avistoriado, que os coletes salvam a vida, e as pessoas não são obrigadas a usar. Usa quem quer usar, até porque tem uma legislação da Marinha, a norma número 2 e a norma número 3, que estabelece e regulamenta essa situação.